Aí seus garotinhos juvenil, criada a leite com pera moro cara porra, estava de férias moro porra e voltei moro cara? Liga as luzes porra! O imperador do mundo voltou! Estamos todos aqui reunidos para falar de algo muito importante. Uma reunião que não pode mais ser adiada, é de vital importância para o futuro dessa organização. Espero que todos tenham feito sua parte. Pois bem, que comece então... O Amigo Oculto Então, quero muito saber qual é o meu presente. Já vou avisando que se me der em meia, tá fora da Akatsuki. Akatsuki, devolve o anel e o esmalte. Então tá, né? Amém! Glória ao nosso senhor salvador, deus do mal, Jabiroca. Jabiroca? Foi o que eu pensei. Parece piroca! Oi! Pipoca, diz pipoca! Eu me esforcei para comprar um presente legal, então se eu não ganhar um presente legal, eu vou muito chorar. Hum! Feliz será aquele que receberá o meu... Hum! O meu presente! Foi escolhido com muita sabedoria! Hum! Esplosão! Hum! Obrigado por terem me convidado hoje, mesmo após todos os nossos desentendimentos. Esse cara tentou abusar de mim. Quem convidou ele? Oi, Itachi! Já vou avisando que meu presente foi barato. Tô economizando pra umas parada aí. Que parada? Hum! Umas parada aí. O que foi? Começou amigo oculto. Ah, tá. Puxa! Sério que me ressuscitaram por um amigo oculto? Eu nem gosto de amigo oculto! Eu nem gosto de vocês! Eu nem gosto de amigo! Hum! Desculpe, Sasori. Mas precisávamos de mais um pro número ficar par. Lembre-se, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Certo, Kisame? Né? Ai, que bom ver todo mundo reunido! Manipulados com sucesso! É? Pois é! Sei bem de quem você tá falando! É! Isso mesmo! Uma dá! Minha mãe kakuya! Que? Oi? Que? Wake me up! Wake me up inside! I can't wake up! Wake me up inside! Save me! Atenção! Vamos começar! Tá bom, né? Opa! Foi doloroso aguardar esse dia. Eu estava ansioso por isso. Quero muito ver o presentão que irei ganhar. Como líder excepcional que sou, acho que mereço ganhar algo muito foda. Puta merda. Quem vai começar? Pela graça do meu senhor Jabiroca, eu posso dar início. Mas antes, gostaria de puxar um círculo de oração. Ah, não! Todo dia isso. Isso vai ser doloroso. Ah, eu vou chorar. Senhor Jabiroca! Senhor Jabiroca! Estamos reunidos aqui para honrar teu nome! Para continuar traçando nossa trilha de sangue! Continuar espalhando a maldade e o caos! Furar fila! Colocar chiclete debaixo da mesa! Levar bebê para o cinema! Amarrar a bolsa do colega na cadeira! Beber sangue de cabra! Que isso? Dedicamos esse amigo oculto ao seu nome destrutivo! Que o caos o morra! Amém! Filha da puta! Lembrando que a graça é não entregar de cara o seu amigo oculto! Pode prosseguir ainda! O meu amigo oculto primeiramente precisa procurar a palavra do Deus Jabiroca! Uma pessoa sem fé é uma pessoa perdida! E se ele não seguir o Deus Jabiroca, ele vai pro inferno! Amém! Tô esperando a hora que você vai parar de pregar e vai começar a te escrever a porra do seu amigo oculto! Ah, é mesmo! O meu amigo oculto é azul! Porra! Acabei de falar com o cara! Ai que dor! Vixe, sou eu! Não, não! É azul! Então claramente sou eu Kizami! Que que o cara tá fazendo aqui? Não começa! Que isso? Um livro, né? Um livro não! A palavra do senhor Jabiroca! Jabiroca, né? Que bosta! Como é que é? O meu amigo oculto, né? É um cara muito reservado! Sou eu, será? Se meu parceiro de equipe tiver me tirado, eu vou me emocionar! E chorar! Presente grande! O negócio parece que foi caro! Tomara que seja eu! É possível que seja eu, mas também não é possível assim! Ai, será que merece mesmo a minha atenção? Não tem ninguém mais reservado do que eu! Afinal, mantém os segredos que só eu sei! Vai, caguia! Ele é cabeludo! Ih, parece que sou eu mesmo! Ele é forte! Olha só! Tem olhos diferenciados! Ai, meu Deus! Sou eu mesmo! Meu parceiro me tirou! Que emoção! E vai me dar um presentão! É o Caco Zunê! Aí sim! Passa pra cá! Eu vou chorar! Olha só! Uma maleta! Bonito! Éhé! Gostão, né? É! Dá pra guardar umas paradas aí! Valeu! Agora é o seguinte! O meu amigo oculto parece que não sabe o que tá fazendo! O financeiro caiu bastante nos últimos meses! Tem que melhorar o salário! Ah! É o PEN! Que isso! PEN! Certeza! Pagar mal! Salário! É o PEN! Vocês ganham salário? Toda a firma reclamando! Me dói ver isso! Mas enfim! Passa o presentão pra cá! Tô louco pra saber o que é! Mas confesso que tô preocupado! Porque a caixa é meio pequena! Mas sei que é um ótimo presente! Afinal, o Kakuzu gosta de trabalhar aqui! Né não, Kakuzu? Puta merda! E o presente é... Meias! Então, chefia! É que a crise pegou na vila da cachoeira e eu tô economizando por umas paradas aí! Meias! Kakuzu! Mas, chefia! Essas meias são ótimas! O tecido... Terminar o amigo oculto! Aguarda aqui no salão! Poxa, chefia! Eu tava brincando! O salário é ótimo! Sua liderança é... Apesar da minha dor neste momento, devemos continuar! Meu amigo oculto não terá a imensa dor de receber um presente merda desses! Poxa, chefia! Escolacha não! O meu amigo oculto tem estatura normal! Um cabelo diferenciado! Exime as técnicas de combate! E tem jutsus bem únicos! Nossa! Essa tá difícil! Todo mundo aqui tem jutsus bem únicos! Todos têm exime as técnicas de combate! E todo mundo aqui tem cabelo diferenciado! Misericórdia! Essa nem orando eu acerto! Pô, eu tô feliz que My Chemical Romance voltou! Será que tem música nova no esporte kunai? Então... Já descobriram quem é? Hum? É a Kuna! Hidam! É o Kisame! Hidam me tirou, né? Ah, é! Itachi! Zetsu branco! Zetsu preto! Jabiroca! Toby! Kaguya! Quem? Itachi! Kuna! Kakuzu! Já fui! Porra! Hidam! Madara! Desculpa! Zetsu preto! Zetsu branco! Já fui, porra! Caralho! Chega! Kido! Foi o Deidara! Vocês falaram todo mundo, menos o Deidara! Então não é a Kaguya! Quem? Konan! Kakuzu! Eu já fui! Puta que o pariu! Hum? Uma... prateleira? Hum? Sim! Você é um artista, certo? Agora você pode colocar suas artes de argila aí! Hum? Mas elas explodem! Hum? É porque... É... Hum? Tá bom! O meu presente! Hum? É pra alguém que... Hum? Que eu admiro muito! Hum? Ah! Sou eu! Eu não admiro você, Toby! Hum? Continuando! É uma pessoa muito talentosa! Hum? Muito única no seu jeito de ser! É claro que sou eu! Deidara sem pai! Não precisava! Cala! A boca, Toby! Hum! É uma pessoa que... Hum! Eu aprendi muito tendo ela como parceiro! Ah! Tá fazendo com o doce! Sou eu sim! Obrigado! Deidara sem pai! É o Sasori! Cadê o que tu me deu? Que que é? Caraca! É um kit de montagem de marionete profissional da Vazer! Muito foda! Hum! Pois é! Hum! Eu sei escolher presentes! Hum! Demais! Nossa! Até que amigo oculto não é tão ruim assim! Nem vai poder usar mesmo! Ele tá morto! Caraca, Toby! Sumimos! O meu amigo oculto é uma pessoa extremamente chata! Na verdade é insuportável! Ih! Aí não sou eu não! É o Toby! Caralho! Quase! Mas não é você! Bem, essa pessoa é chata porque ela fica constantemente... Ah! Quer saber? Não quero falar não! É o Hidan, cara! Logo na minha vez você decide estragar a brincadeira! Misericórdia! Ainda bem que já tá morto! Eu não tenho porque ficar dando moral pro cara mais fraco da Arkatsuki! Sabe, é muito engraçado ouvir isso do cara! Que morreu pra Sakura! Que morreu pra Sakura... Aaaaaaaa! Essa doeu! Doeu nos meus 5 corações! Cala a boca, Caruso! Falou também! Se fosse comigo, eu não deixava! Pra sua informação eu me deixei morrer, Fô! de propósito! Que bela fanfic! Conta outra! Mas, inclusive, tô doido pra saber no futuro de que maneira idiota você vai morrer. Meu querido, eu nem morro! Adoração ao Senhor Deus Jabiroca-lã! Vá lá então adorar ao teu Deus da Piroca! Cacetada! Adore! O que é que tá acontecendo aqui, gente? Não era pra ser amigo oculto? Amigo? Já chega, galera! Vamos se acalmar! Ninguém é criança aqui! Briga! 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 Aí é foda! Briga! 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 Enfim, e cadê o meu presente? Não comprei. Eu tô morto e se tivesse vivo não compraria também. Misericórdia. Tomara que volte logo a queimar no inferno. Eu nem tava lá. Ué, você tava onde? Não vou contar. O meu amigo oculto está sempre ao meu lado. Posso contar com ele pra tudo, mas ele é bem diferente de mim. Mesmo sendo muito parecido, eu diria que ele é minha cara a metade. É o Zetsu branco? Nada a ver. Acertou, é o Zetsu branco. Nada a ver. Que coincidência, eu tirei você também. Que é marmelada! É marmelada! É marmelada! É marmelada! É marmelada! É marmelada! Caramba, mas é muita coincidência. Eu te dei a panela e você me deu a tampa. Pois é, né? Mas é só coincidência mesmo. Não manipulei nada não. Só manipulo o Akatsuko e o Madara. Quê? 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 Já pensou que merda seria isso? Estragar o anime. Hum, que voz é essa? Que voz? O meu amigo oculto é alguém fortinho, bonito. Isso, olha lá! Com a pele lisinha, com os olhos escarlates, com o corpo gostoso, sensual. Com curvas que eu adoraria nadar sobre elas. Isso, eu não. Que tem um monumental par de coxas. Uma boca que eu adoraria colocar na minha língua. Já chega, Orochimaru. Já sabemos que você tá falando do Itachi. Quem convidou esse cara? Amateros! Misericórdia. O que será que ele recebeu? Vindo do Orochimaru, nem quero saber. O meu amigo oculto matou minha namorada. Caralho! Que monstro! Que isso? Mas que desgraçado. Mas aposto que foi sem querer, né? E ele nem pediu desculpa. Nem fudendo. Que horrível. Misericórdia. Se eu pego um cara desse na rua, eu quebro de porrada. Eu faço. É explodir o cara. Mas eu tenho certeza que ele sente muito, gente. Aposto até que ele me pediria desculpa se tivesse uma boa oportunidade. E isso me fez chorar muito. E em quem faz meu parceiro chorar? Vamos pegar e espizar a parede agora. Já tô com a peixeira na mão, né? Pode contar comigo. Vou usar os cinco elementos desse puto. E eu os seis caminhos. Eu vou explodir a vida desse cara. Deixa o Edutensi ligado que eu ajudo. Ninguém mexe com o meu Itachinho. A vida do sol inteira vai caçar esse cara. E eu vou garantir que ele vá pro inferno. Amém. Galera, parece que o clima ficou meio pesado, né? Acho até melhor a gente pular esse amigo oculto aí, né? Ah, agora eu quero saber quem foi esse otário, né? Para, Kizomi. Para, caralho. Filho da puta. O meu amigo oculto é o... Que isso? Ataque da folha? Alguém passou o dedo na minha bunda. Desculpa, pensei que fosse o Itachi. Então, galera, infelizmente a gente não vai poder saber quem é. O Itachi precisou ir no banheiro. Então, agora é minha vez! O meu amigo oculto... A pessoa que eu tirei é uma pessoa que eu gosto muito! Muito bonita! Muito forte! Ela adora fazer papel de dorona! Fazer papel de dorona! Fazer papel! Papel! Fazer papel de dorona! Mas ela é uma fofa! Inclusive, ela tem um papel muito importante nessa firma! Papel esse que eu espero que ela continue cumprindo! Pra gente nunca se desentender! Até porque eu gosto muito dela! E seria muito chato se a gente brigasse! Aqui! Valeu! E agora? Quem será que a Konanti... Eu tirei o Orochimaru! Toma! Oh! Gostei muito! Se quiser mais, encomenda no Whatsapp! Tá aqui o meu contato! Sensacional! Vou encomendar um do Sasuke! E com isso chegamos a mais um fim de um amigo oculto! Eu diria que foi um prazer! Mas não foi! Foi doloroso! Enfim, estão dispensados! Menos você, Kakuzu! Você fica! Pessoal, antes de vocês irem embora! Tem uma coisa muito importante que vocês tem que fazer! Todo mundo aqui reunido pra fazer uma oração ao Deus Jabiroca! Senhor Jabiroca!